Se eu sou péssimo que fazer Tá tirado o ser da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E outro diz desqueza Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E outro diz desqueza Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as galadas se apagam A minha mente gira feito um gamação Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu sou péssimo que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E outro diz desqueza Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E outro diz desqueza Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva morre e as galadas se apagam A minha mente gira feito um gamação Tentando achar a saída Pra tirar você da minha cabeça Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça